Salve, salve galera da Xbox Live, aqui é Arnaldo Dekar, pipip, pra falar um pouquinho do Season Pass, essa porcaria que muitas empresas colocam no jogo, que você vai comprar um jogo de 60 dólares, aí o cara vai e enfia uma porcaria de um DLC de uma fase por 20 dólares, até um terço do preço do jogo, ou 15 dólares, seja o que for, isso é uma jogada muito podre das empresas, então você aí que está assistindo esse vídeo, evite de comprar o Season Pass, seja uma pessoa inteligente, não compre jogos com o Season Pass, porque isso é uma porcaria, isso é uma coisa que todas as empresas estão fazendo, essa ditadura estilo Capcom, de lançar a DLC que já está dentro do jogo, ou DLCs extremamente porcos de uma fase, ou coisas como arminhas e skins pra puta que pariu, então evite de comprar essas merdas, vamos mostrar para as empresas que os jogadores são inteligentes, que ninguém aqui é burro, de ficar gastando dinheiro à toa com porcaria que não vale nada, entendeu? Vamos comprar só DLCs que são DLCs bons, do estilo GTA, por exemplo, aquele DLC que saiu pro GTA 4, os DLCs que saíram pro GTA 4 são fabulosos, então valem a pena serem comprados, dá pra você chamar de DLC, não dá pra chamar de DLC, por exemplo, arminhas do Call of Duty, o arminhas do Assassin's Creed Unity, ou sei lá, a fase do pé grande do Far Cry 4, uma fase, cara, isso é ridículo, velho, então seja um gamer inteligente, vamos mostrar para as empresas aqui que os jogadores não estão dispostos a pagar preços absurdos, como o caso do Destiny, por exemplo, que o jogo é capado, é totalmente capado, você precisa da DLC pra poder até pra ganhar level, então é uma coisa absurda, uma coisa ridícula você pagar 60 dólares ou 200 reais num jogo e não ter o jogo completo, aí eles ficam lançando essas coisas fracionadas, então vamos evitar de comprar essas porcarias, galera, vamos mostrar para as empresas que os jogadores são jogadores inteligentes pra eles pararem de fazer com essa porcaria de Season Pass. Essa é a minha revolta com Season Pass, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou dá um like se você estiver no YouTube, dá um curtir aí no Xbox One se você concorda ou não concorda com o vídeo, deixa o seu comentário, esse é o Arnaldo DK, até o próximo vídeo, um abraço.